Mais de 30 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, cocaína, crack, balança de precisão, quase 30 quilos de maconha, mais de 20 mil reais em dinheiro, tudo apreendido em operação da Polícia Civil de Matão, colaboração da Polícia Civil de Itápolis, inclusive com um cão farejador e a Polícia Civil de Araraquara. Dois presos em Matão, três detidos em Araraquara com uma caminhonete furtada em Ribeirão Preto. Esse foi o resultado de meses de investigação da Polícia Civil de Matão. Foi um trabalho de investigação, já há alguns meses nós estamos nessa lida aí, o pessoal ajudando, o pessoal da inteligência de Araraquara, o pessoal, as equipes aqui de Matão. E graças a Deus tivemos êxito hoje, desencadeamos a operação e tínhamos os mandados de busca para cumprir e as pessoas envolvidas de Matão e Araraquara também tinham prisões temporárias. Todas foram cumpridas. Parece que em Araraquara estou recebendo notícia que foi encontrado veículos furtados, lá um veículo, uma caminhonete furtada, porque tudo começou com os crimes patrimoniais, que quando você faz um trabalho e percebe que também tem a droga, que culminou também nessa apreensão de drogas e cigarros também aqui em Matão. Bem, doutor, a Polícia Civil tem toda uma maneira de entrar nesse tipo de ocorrência, para que a investigação aconteça e para que aconteça o resultado que aconteceu hoje. Foram quase 20 quilos de droga prendido, quase 25 mil reais em dinheiro, 30 mil maços aproximadamente de cigarros contrabandeados. A operação aconteceu no dia 7, doutor. Como que vocês resolveram fazer hoje essa operação? É, já estamos planejando há algum tempo já, né? Já estava na hora de desencadear a operação e quando nós soubemos o motor, tivemos a certeza do momento oportuno, desencadeamos, já estava todas as equipes preparadas, né? Não só de Matão, agradeço também as equipes de Itápolis e Araraquara, né? Que nos auxiliaram bastante nos trabalhos e agora hoje foi o ápice da diligência, né? Que culminou com essa apreensão muito grande, considerável de drogas, né? Cigarros e vamos ainda trabalhar muito no caso aí que tem outras crimes patrimoniais para nós definirmos aí e apurarmos. Algumas pessoas até acham, recebemos até reclamações, é a polícia não está agindo, a polícia não está, mas a polícia tem que trabalhar com inteligência também, porque o crime organizado é inteligente. É, Beto, o trabalho da Polícia Civil é diferenciado nesse ponto, né? Então é um trabalho de formiguinha, então ele é mais demorado, né? Às vezes não tem aquela evidência diária, né? Que não é um trabalho tão ostensivo como a Polícia Militar faz, mas o nosso trabalho é essa investigação e investigação para ter esse êxito, ela é mais demorada, né? Então às vezes a população não percebe e não vê essa diferença, às vezes, né? Da polícia ostensiva, que é a Polícia Militar, e a Polícia Investigativa, da Polícia Civil. Então quando a gente trabalha, faz esse trabalho correto, uma investigação séria, dá esse resultado que a gente considera que foi de grande êxito. Aqui em Matão, quantas pessoas foram detidas nesta operação, doutor? Bom, nós demos cumprimentos a dois mandados de prisão temporária, vamos autuá-los também em fragante de delito por tráfico, né? O cigarro vai ser encaminhado à Polícia Federal, né? Já entramos em contato, a Polícia Federal vai receber o cigarro. E agora vamos fazer os trâmites de Polícia Judiciária, encaminhá-los à unidade prisional. Através do senhor, nós gostaríamos de parabenizar toda a Polícia Civil, todos os participantes desta operação, não só pela operação, pelo desenvolvimento dela durante 4, 5 meses, mas como resultado, doutor? Sem dúvida, né? Eu quero agradecer também a minha equipe, né? Os investigadores, os agentes que contribuíram com o trabalho, né? E hoje foi essa, esse exitosa, essa operação, né? Então é isso aí, a Polícia Civil vai continuar nas investigações e sempre focando, principalmente, os crimes patrimoniais e os crimes de tráfico de droga. Depois da contagem, o carregamento do cigarro contrabandeado, que encheu um caminhão da Prefeitura de Matão. O cigarro foi encaminhado para a Polícia Federal, na cidade de Araraquara. A operação que aconteceu em Matão teve resultados esperados. Uma ação planejada e bem realizada pela Polícia Civil de Matão, com apoio da Polícia Civil de Itápolis e Polícia Civil de Araraquara. Com certeza, um golpe no crime organizado.